Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é um dia muito especial, mano Porque é o seguinte Porque hoje nós vamos revelar novos integrantes aqui do canal, mano Integrantes que farão parte dos nossos vídeos aqui no canal, entendeu? Eu já até falei com vocês sobre um integrante Vocês já viram, né? Já deu um spoiler de um dos integrantes Há alguns vídeos atrás, vocês já viram inclusive ele Ele já apareceu aqui em alguns vídeos Porém, nós temos um outro integrante Que na verdade é uma integrante Exatamente O que foi, amor? O que foi? Você falou que era integrante? É integrante Não, você não falou nada comigo disso É uma menina Não, você nem conversou comigo? É mentira Ele tá lá no quarto, tá? Os integrantes, os dois É porque... Deixa eu explicar, a Natália chegou agora, tá gente? Ela chegou agora aqui em casa Os integrantes já tinham chegado, eles tão lá no quarto Eles tão ali, agora Nesse exato momento Não, não vai não Que isso? Você já tá indo Que? Eu te entendi, não Eles já tão aqui no quarto Mas você não falou nada comigo, velho O que que tem, meu bem? Ah, tem tudo, né? Na verdade, tem tudo Ah, para aí Pelo amor de Deus Deixa eu te falar É porque tem um integrante E uma integrante, entendeu? Ah, mas eu achei Eu quis colocar no canal agora Um menino e uma menina Para ficar divertido Para ficar diversificado A gente escolheu junto Achei sem noção Você não ter falado nada comigo Ah, meu Deus Ela tá com ciúme, gente A Natália tá com ciúme? Fala Ai, meu velho Não quero Ô, meu Deus do céu Ela tá com ciúme, mano Meu bem, é integrante novo, velho Tipo Não, pois é Qual que é o problema? Tudo bem, mas você deveria ter falado comigo Você não falou Por que falar com você? Não vou fingir Que eu não tô nem falando São só integrantes novos Ó, Lívia Nem que eu Você quer integrantes novos aqui no canal? Quer? Quer Tá vendo? A Lívia quer Tá bom, meu bem Vou nem falar com você nada, não Oxi Ó, a Lívia já é uma integrante do canal Todos já sabem, né? Foi, inclusive, uma das primeiras integrantes do canal A Natália foi a primeira, na verdade Né, meu amor? Toca aqui Não Tá A Lívia foi a segunda, não foi, Lívia? E esses vocês já conhecem Porém, nós temos dois integrantes novos E eu vou revelar pra vocês agora Quem são esses integrantes, tá? Vem cá, meu bem Ó, faz o seguinte Vai ser uma surpresa Você fica lá em cima Você fica lá em cima E eu vou subir com os integrantes novos Não, eu quero brincar Você não quer brincar por quê? Por quê? Eu não gostei Tá, não é brincar, velho Eu nem conheço a pessoa E já tá aqui Ai, velho Nossa, deixa de ser chata Vai lá Fica lá em cima E aí eu vou trazer os integrantes novos pra te conhecer Tá bom? E aqui Cuidado Porque você tá falando de uma forma Que pode suar sem educação pra elas Ah, pode suar sem educação Ela não vai gostar de você O problema é dela Então ela vai sair da minha casa, né? Que isso, meu bem A gente tem que ter educação com ela Eu tô tendo educação Mas eu não conheço Eu tô falando na verdade Mateus Você lembra do Mateus? O Mateus já tava aqui Ele tá ali dentro com ela, inclusive Só que o problema é o seguinte Você não me falou Eu não conheço Você tá dentro da minha casa Eu não conheço Não gostei Você vai conhecer agora Tá bom, meu bem Não gostei Vem Você vai ver Ela é bonita Ela é legal Gente boa Você vai gostar dela Tá bom? Tá Vem A Natália não gostou Vai lá, Liv Dá a mãozinha pra Dinda Daqui a pouco eu tô lá Vamos lá Vamos trazer agora A nova integrante Os novos integrantes Rapaziada Na real Não é uma menina É o Mateus e um outro menino, tá? Olha só Gente O que você fez? O que foi? Que gostoso, sabe? Ó, esse é o novo integrante Braia E aí, Braia? De boa? De boa Tá preparado pra participar Dos vídeos aqui do canal? Não, bora lá É isso aí É isso aí Esse é o Mateus Vocês já conhecem É É isso aí Dá a minha mão também Ah, dá a sua mão também? Tá Obrigado, obrigado Enfim, ó Natália tá lá em cima Ela tá achando que você é uma menina Eu tô trolando ela Que você Eu tô fingindo que Tem um Mateus de integrante novo E você Só que que você é uma menina Entendeu? Ela já me conhece Ela já te conhece Será que ela vai gostar? Ó, sinceramente Não sei, viu? Ela já não gostou Tipo, ela já tá morrendo de ciúmes Certo? Morrendo de ciúmes Ela não quer saber de integrante novo pro canal Então será que vai ser bom então? Vai ser bom? É, eu acho que vai ser bom Mas a gente tem que trolar ela Ela tá lá em cima Vamos subir A gente vai subindo devagarzinho Isso, você vai atrás Aí tipo, primeiro eu falo Pode subir o primeiro integrante Aí ele aparece Aí eu falo depois Tipo, pode subir a segunda Aí você aparece Pode ser? Vou lá, vem, vem Boa Uma peruca Tem peruca aí? Deixa eu ver se tem peruca Deixa eu ver se tem peruca Pra trollar ela direito, né, rapaziada? Na moral Deixa eu ver se tem uma peruca Meu Deus do céu Pior que as perucas são dela Eu não sei onde elas ficam Mano, vai ser muito bom a peruca Na moral Aqui? Não Aqui tem máscara Mas peruca mesmo Eita, nós Olha lá, gente Tamo colocando agora a peruca Transformação Transformação Falta a razão Acabou, filho A menina do grupo Acabou Você pode chegar até de costas Tipo, você coloca só a cabelo assim Só a cabeça E aí tipo Muito bom, velho Muito bom Vem, vem Vamos trollar ela Amor 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 Ah, ela tá aqui Nossa senhora A Lívia tá jogada ali Tem que fechar o olho Se já apareceu Era pra você Agora já era Agora já apareceu Ele é o primeiro integrante Fecha o olho É, fecha o olho É, tem que ser surpresa Isso, fica na frente Integrante, pode vir Deixa eu te ajudar a subir Pra você não ficar Né? Pra você ficar mais tranquilo Vira de costa aí Deixa eu ver Isso Agora pode abrir o olho, amor Tadá Novo integrante do canal Muito bom, juro Foi muito bom Esse é o novo integrante do canal, meu bem Não gostei Foi uma surpresa que eu quis fazer com você Pra quem não sabe, gente A Natália, ela já conhece Esse novo integrante Só que ele não era o novo integrante ainda Ele era só um amigo nosso Que vem aí, às vezes A gente faz um churrasco e tudo mais Porém, agora Ele vai começar a fazer parte do canal Sem a peruca Era brincar É, no caso Sem o cabelo E minha peruca? É, sua peruca Ah, eu não tenho Eu tive que pegar uma daquelas Que você usa Pra fazer os vídeos no Instagram Mano, não Juro Sua cara foi melhor Sua cara foi muito boa, velho Juro, juro Então é isso, rapaziada O novo integrante do canal É o Brian, né Eles agora vão começar a fazer parte mesmo Assim, dos vídeos Dos próximos vídeos Também não vou falar todos Porque pode ser que eu queira fazer um vídeo Trolando vocês, né Não Aí vocês não participam Tipo assim Tem que ser um vídeo só eu e vocês Com certeza Eu vou fazer um vídeo desse Vai ter volta Ih Vai ter volta da trollar A gente tem que trollar ele também Não Que trollar eu? Caramba, eu também tenho que trollar Começou Esses papinhos Esses papinhos que eu não gosto, entendeu Papinho de Ah, vamos trollar ele também Enfim Então agora temos Natália como integrante Lívia como outro integrante Toca aí, Lívia Gente Inclusive, deixa eu mostrar um negócio Pra vocês que a Lívia sabe fazer Ela sempre ganha Sempre ganha No pedra, papel e tesoura Ela não perde nunca Quer ver? Vamos lá, Lívia Aperta, papel e tesoura Ó Pera, papel e tesoura Ah, meu Deus Ela ganhou Vamos comigo Pera, papel e tesoura Vai Ganhou de novo Ela espera a gente dar a resposta Pra ela dar dela, entendeu Tipo, aí ela sempre acha que ela ganhou E a gente alimenta essa ilusão Que ela tem na cabeça da Dias Eu aposto com você Mil reais Que você não ganha dela Eu vou ganhar Mil reais Nunca ninguém perdeu Pedra, papel e tesoura Ela concentrou Concentrou Ganhou Eita Ela é a vencedora do canal Oficial, mano Ela nunca perde Nunca perde Achar alguém que ganha dela Não vai ter Não vai ter Todo mundo que entrar aqui em casa Vai ter que fazer um teste com a Lívia De pedra, papel e tesoura Eu acho que vai perder, né? Não É com certeza Assim, a chance de sucesso dela é de 99,9% Mas eu nunca venço Eu nunca venço Eu venço Mas quando eu peço Eu não Entendi Olha pra você ver, gente Eu vou mostrar pra vocês Quando a gente ganha Como que é Eu vou fazer a mesma estratégia que ela faz Tipo, eu vou esperar ela dar um resultado Pra eu dar o meu É, colocaram um cabelo Nossa Isso é mega Eu também achei Combinou mais com ela Combinou Olha isso Combinou com o tom dos olhos Parece que é rapunzel Olha, joga suas tranças Meu Deus Lívia, vamos pedra, papel e tesoura aqui agora de novo Ó, mais uma vez Pedra, papel, tesoura Ah, você pôs tesoura, eu pus pedra Ganhei Eu ganhei Ela não gosta Tô brincando, Lívia Eu roubei, eu fiz errado É o cabelo Agora sem o cabelo ela ganha Quer ver, ó Pedra, papel, tesoura Ganhou Olha pra você ver É o cabelo, tá vendo Sem o cabelo grande você ganha Ah, tá Nunca perdeu Enfim, rapaziada Esse vídeo foi mais pra mostrar os novos integrantes De uma maneira divertida, né Que a gente acabou trocando a Natália E ela já O novo integrante já chegou trolando, mano Já chegou assim no estilo do canal, tá ligado? Já já eles vão criar um canal também Então ainda não vou deixar aqui na descrição o canal deles Mas assim que eles criarem vai ter o canal deles na descrição também Vai ter muito vídeo top no canal deles Vai ser muito legal A gente vai fazer tudo junto, né? Vai ser muito doido mesmo Demorou? É isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal O canal da Natália tá aí na descrição também Tá bom? Temos dois vídeos por dia Um meio-dia E umas sete horas da noite pra vocês É isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí